E aí, já estão me vendo? Já estou online? Alguém me diga, alguém me dê. Agora eu acho que estou online. Agora sim. Nem um minuto atrasado. Vocês pensam que eu não fico lendo o que vocês escrevem? Tinha gente dizendo aqui, será que ele vai chegar na hora? Claro que eu vou chegar na hora. Eu só não chego na hora quando não depende de mim. Mas o que depende de mim, eu faço da melhor maneira possível. Que alegria estar com essa família tão bonita. E olha, uma família que a gente chegou a um milhão de... Não, já passamos isso. A gente já... Porque não aparece para quem olha o canal, mas para o administrador aparece. Então a gente já está com mais de um milhão e cinco mil pessoas no canal. E isso é muito, muito gratificante no sentido de trazer muita gratidão. Eu queria agradecer a todos vocês que fazem parte da família Nós da Questão. Não que isso me dê qualquer vaidade. Não é essa a minha ideia. Mas isso me dá a certeza de estar no caminho certo. Porque nada pior do que a ideia de que... O que a gente está fazendo não importa muito. E quando eu tenho esse respaldo de ter mais de um milhão de pessoas interessadas no que eu tenho para dizer... Aí sim, aí eu tenho a sensação de que eu estou verdadeiramente sendo útil. Mas da mesma maneira que eu sou uma pessoa de chegar na hora... Eu sou uma pessoa de cumprir promessas. Eu disse que hoje teríamos surpresas. E teremos? Vamos começar pelo velho e a surpresa a gente fala daqui a pouco. E bom, o velho é o de sempre. Vocês já sabem. Vocês já sabem que vai vir um novo livro por aí. Vocês já sabem disso tudo. E se você ainda não leu... Amar, desamar, amar de novo. De novo. Hoje está com 40% de desconto. O link está embaixo aqui da live. Um frete módico. E aí você não pode perder por causa do livro novo. E a gente vai falar sobre esse lançamento hoje. Fica tranquilo. Beleza? Então, aproveita. Amar, desamar, amar de novo. Com 40%. E eu garanto que você não vai se arrepender. Mas... Para além do amar, desamar, amar de novo com 40% de desconto. Então, como nós chegamos a um milhão de seguidores, hoje eu tenho um presente para vocês. Oh! O que será este presente que eu tenho para vocês? Querem saber? Então, para, bebê. Para. E segura a ansiedade. Porque esse um milhão de seguidores, ele destravou uma engrenagem que estava programada para quando eu chegasse a um milhão, ao menos na minha cabeça, e que se divide em duas partes. Um, isso aqui que eu quero entregar para vocês hoje. Sim, para cada um dos senhores e senhoras. E isso é uma parte da surpresa que eu tenho para vocês. A outra parte da surpresa, eu vou falar para vocês na próxima live, que vai ser no dia 19. Porque a próxima parte da surpresa, aí vai ser uma coisa que diz respeito a mim. é uma coisa pessoal para ser redundante, uma coisa pessoal minha, como se uma coisa pessoal não fosse minha, né? Mas eu gosto dessa redundância. E aí eu quero dividir com vocês algo meu, algo da minha particularidade. E aí eu vou precisar de vocês para isso. Então, a surpresa do um milhão se divide em dois momentos. Hoje, aonde vocês vão já já receber isso aqui, esse presente. E live do dia 19, anota para vocês estarem comigo, aonde vai ter a outra parte da surpresa, que aí é uma coisa minha, da minha vida, que eu quero compartilhar com vocês, com essa família que chegou a um milhão, e eu acho que é hora da gente compartilhar algumas coisas mais pessoais. Combinado? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos começar o tema, que é o de sempre. A gente vai falar sobre o tema que a gente escolheu para falar. E depois, eu vou abrir para vocês perguntarem sobre o que vocês quiserem. E neste meio, entre terminar o tema e a gente começar a conversar, aí eu entrego o presente de vocês. Tudo certo? Vamos lá, então. E a gente tem escolhido para falar a questão do aprenda a se amar. E assim, é muito comum a gente escutar pessoas dizendo assim, frases do tipo, ah, se eu não gostar de mim, quem é que vai gostar? Ou então, eu tenho que me importar, eu tenho que dar valor a mim mesmo, se eu quiser ser importante, eu ter valor para os outros. De fato, essas frases, elas guardam uma certa verdade. Mas sabe qual é o problema delas? É que elas descrevem o fato sem questionar o problema central, que é como se amar. E mais, o que é que significa mesmo, na verdade, se amar. Então, vamos começar tentando ver se você realmente se ama. Vá contando aí nos seus dedinhos, ou então, se você tiver papel ou lápis, anote, como ficar melhor para você, com quantos desses comportamentos, que eu vou falar agora, você se identifica. E olha, eu poderia dizer assim, uns 50 tipos, mas assim, fácil, de cabeça mesmo, eu poderia dizer uns 50 tipos de comportamentos diferentes. Mas eu vou dizer só 10, para a lista não ficar muito longa, e a gente poder ter tempo de conversar. Então, vamos lá. E já que eu sou um velhinho, tecnológico, eu vou tentar, né? espelhar a minha tela para vocês acompanharem essas perguntas, não são nem perguntas, são assertivas que eu quero fazer para vocês. Eu vou tentar espelhar a minha tela para vocês. E essa história de espelhar a tela é interessantíssima. Eu conheço uma pessoa que estava dando aula e foi espelhar a tela. Diz ele, não sei se foi assim, a gente tem que acreditar no que as pessoas dizem. Ele diz ele que foi um vírus que entrou no computador dele, quando ele espelhou a tela, ao invés de entrar na tela, apareceu um filme pornô para todo mundo que estava assistindo a aula. Vamos torcer para que eu espelhe a tela e não apareça nenhum filme pornô, porque definitivamente isso não existe no meu computador. Mas vai que... Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Então, me diga aí, você vive se comparando negativamente em relação aos outros? Porque tem pessoas que vivem com essa coisa de ah, meu Deus, o outro faz, eu não faço, o outro consigo, eu não consigo. você se compara muito aos outros de uma forma negativa? A segunda é, você fica em uma relação que não está boa porque você acha que ninguém mais vai lhe amar? Parece estranho, mas isso é muito mais comum do que se imagina. Esse tal desse medo da solidão, as pessoas se submetem a coisas assim, horrorosas. Então, pensa um pouco sobre isso e vai anotando aí. você espera que você e os outros sejam perfeitos e que nunca errem? Que essa coisa de ser perfeito parece uma coisa muito virtuosa. Na verdade, também tem um truque aí de eu sou perfeito porque não me sinto perfeito e vou cobrar o mesmo de você também para ver você fracassar porque ninguém é perfeito no final das contas. cinco, você tem dificuldade de respeitar os seus limites? Será que você é uma pessoa que realmente sabe dizer não? Você conhece até onde você aguenta uma coisa e até onde você dá limite a essa coisa? e vamos aqui para essa. Continuando nas seis. Você tem pouca paciência e é pouco generoso com você mesmo? Isso é fácil de ver se você se comparar com a sua relação com as pessoas que você gosta. Há pessoas que fazem muitas coisas pelos amigos, mas assim, não tem um terço da paciência que tem com os amigos com elas mesmas. Você é uma pessoa dessa? você vive preocupado ou preocupada com a aprovação dos outros? Sabe aquela pessoa que o olho do outro tem peso de realidade? Se o outro disser que eu não presto, eu não presto. Se o outro disser que eu sou bonito, eu sou. Se o outro disser que eu sou burro, eu sou. Você detesta aparecer em fotos e também não gosta de se olhar em espelho? Pense sobre isso. Você tende a não acreditar nos elogios, mas se ressente muito com as críticas? Se é daquele tipo, se a pessoa diz assim, nossa, que trabalho bem feito. Aí você diz, imagina, foi sorte isso, foi um puro azar, um puro acaso ter feito isso. Como se a pessoa disser, nossa, você poderia ter feito isso melhor, aí você se arrasa, eu fui chamado de incompetente, de burro. E a décima, você acredita que se você fosse uma pessoa melhor, você gostaria mais de você? Ou você acha que isso não seria necessário? Então, pensa um pouco nessas dez questões que eu coloquei para você agora. porque é claro que seria legal se você tivesse dito não a todas essas dez afirmativas, mas também não há uma regra do tipo, se você respondeu sim para duas questões, isso é normal, e a partir de três ou quatro sim, então seu amor próprio já desandou e foi para as cumpuias. Não é isso. Até porque eu não gosto dessas regras. Mas o que eu queria com essas dez questões, esses dez questionamentos que eu poderia perfeitamente ter colocado cinquenta, é que com essas dez perguntas, você começasse a perceber sua capacidade de se amar e sua disposição ou falta de disposição para ser tolerante com você mesmo. E como amar a si mesmo parece algo sempre meio assim abstrato. Ame-se, goste-se, é uma coisa tão abstrata que eu resolvi pensar em imagem para você entender melhor esse conceito do que é de fato se amar. Então, tenta acompanhar essa imagem comigo. Vamos lá. vamos ver junto. Imagine, se imagine como uma árvore, e aí imagine que o amor por você mesmo é o tronco dessa árvore. e esse tronco ele vai se ramificando, ele vai subindo, ele vai crescendo em direção ao céu e ele se divide em galhos, em ramificações. E essas ramificações, esses galhos, são a visão que você tem de você mesmo. E esses galhos, por sua vez, dão folhas e frutos que são a sua autoconfiança. E todo esse conjunto de tronco, galhos, folhas e frutos compõem, no final das contas, o que a gente chama da sua autoestima. Então, olha essa imagem e entende que se o tronco dessa árvore, ou seja, o seu amor por você mesmo, for frágil, ou então ele estiver com o cupim, todo o resto, a visão de si mesmo, a autoconfiança, a autoestima, vão crescer frágeis e subnutridos por falta de alimento afetivo. Então, acho que, né, essa imagem é meio capenga, mas eu acho que a gente colocar a coisa no concreto já fica, assim, um pouco mais fácil para você. E aí, tudo bem, a imagem deixou o conceito mais claro, mas a pergunta continua, como se amar? E aí, vamos começar deixando claro que se amar não é, como algumas pessoas acham, se auto-venerar, nem se transformar numa pessoa docinha, amável, que faz tudo que todo mundo quer, porque, meu Deus, como eu sou, como eu me amo, então eu sou quase um marco. Se amar significa saber se escutar, ouvir os próprios sentimentos, suas necessidades, reconhecer seus acertos, falhas e tudo mais, o que fizer parte de você. e é preciso que você olhe para isso tudo, sendo paciente, generoso e acolhedor com você mesmo. Agora, vamos voltar aqui só para a gente ver uma coisa. se a gente pegar essa imagem da árvore, se você foi uma pessoa atenta, o que é que está faltando nessa imagem? A gente tem o tronco, que é o amor de você por você mesmo, as subdivisões que são os galhos que é avisando você mesmo, as folhas e os frutos que, sua autoconfiança, mas se você reparar o que é que faltou nessa árvore, o que é que eu não coloquei nessa árvore, o que faltou nessa árvore foram as raízes que alimentam a árvore e são essas raízes que eu vou chamar de diretrizes. Uma árvore, ela é alimentada por muitas raízes, do mesmo modo, o seu amor por você mesmo se nutre de várias diretrizes. São várias diretrizes que vão trazer o alimento para esse tronco que é o amor que você tem por você mesmo. E para não ficar muito longo, por agora eu vou colocar apenas duas diretrizes que, para mim, são fundamentais e que você deve levá-las para a sua vida toda, porque elas, para mim, de fato, de todas as diretrizes são as mais fundamentais. E se você guardar, não é nem guardar, se você guiar suas atitudes daqui para frente a partir dessas diretrizes, dessas raízes que nutrem essa árvore, dessas duas raízes, já temos muitas outras, isso vai fazer uma diferença na sua capacidade de se amar ou, no mínimo, a começar a transformar essa transformação interna que é, pelo menos, gostar um pouco de você mesmo. E a primeira diretriz que você deve guardar na sua cabeça para aprender a se amar é eu vou me esforçar para me aceitar como eu sou. esta é uma das raízes mais grossas que vai alimentar esse tronco do se amar. Eu vou me esforçar para me aceitar como eu sou. E se aceitar não significa gostar de todas as minhas características. Eu posso perfeitamente não gostar da minha aparência física ou de outras características físicas ou psicológicas minhas. E eu não preciso gostar de tudo em mim para me amar nem para me aceitar. Isso, de fato, é um erro de percepção. Porque se aceitar significa estar em paz com você mesmo. E isso se consegue quando a gente para de brigar com quem a gente é. Quando a gente se aceita, isso não significa ser acomodado ou então ficar achando que os seus defeitos são legais. Porque muita gente também pensa que se aceitar é isso. Não é isso. E também não é viver resignado. Se aceitar significa que eu preciso buscar mudar as coisas que são possíveis de serem mudadas. Porque algumas eu não tenho como mudar em mim. Mas eu preciso buscar isso através do respeito a quem eu sou sem guerrear internamente, sem me castigar ou sem me destruir. Porque fraquezas, erros, imperfeições, todos teremos até o dia da nossa morte, independentemente do quanto a gente melhore ou se aperfeiçoe. Aceitar-se significa também compreender suas imperfeições e se dar meios de progredir enquanto pessoa, mas seguindo o seu ritmo e as suas possibilidades que não são necessariamente iguais às do vizinho e a gente vive fazendo esse comparativo. Se aceitar é ser capaz de reconhecer os próprios erros e saber se encorajar quando você se der conta deles. Porque pensa comigo, é exatamente isso que a gente faz ou que a gente deveria fazer com uma criança que está aprendendo as coisas da vida. A gente não pune uma criança porque ela começa a andar, tropeça e cai. Você não pune uma criança, você não bate uma criança porque ela está aprendendo a andar. A gente ensina esta criança a andar. A gente estimula essa criança a confiar nela mesma. Então, se a gente faz isso com as crianças e se fizeram isso com a gente quando a gente era criança, por que é que depois que a gente cresce seria diferente? Por que depois que eu cresço eu vou esquecer essa diretriz de me aceitar, me amparar e me suportar com carinho, com afeto, com paz, tem uma palavra que eu gosto que me foge agora, com não é tolerância, com generosidade. A gente precisa ter generosidade para se amar, generosidade com a gente mesmo e que muitas vezes a gente tem com os outros. E a segunda diretriz, que é uma grande raiz que também alimenta esse tronco do se amar, é eu vou sempre querer me conhecer cada vez mais. Enfie isso na sua cabeça com um mantra, eu quero me conhecer cada vez mais. Sabe por quê? Porque a gente acha que se conhece, mas muitas pessoas vivem sem saber quais são as próprias necessidades, os próprios desejos e os próprios limites. Isso porque a maioria das pessoas assume para si o que a sociedade ensinou, que é certo ou errado sentir, e elas acabam se perdendo delas mesmas. E aí fica impossível eu me amar se eu me perder de mim mesmo. Quem sou eu? essa é a pergunta que eu preciso me fazer diariamente. Não que me ensinaram que eu era ou que eu deveria ser, mas quem sou eu na minha essência? Quem sou eu na minha necessidade? Quem sou eu na minha crença, na minha dor? Não no que a sociedade diz que é certo ou errado, eu insisto nisso, porque isso muitas vezes me divorcia de mim. E essa é uma pergunta fundamental na hora de aprender a se amar. Então, exercite observar o que você sente e pensa e use essa percepção para orientar suas escolhas e ação no mundo. E, sobretudo, use essa percepção para ensinar os outros quem realmente é você, ainda que não corresponda às expectativas do mundo. Olha, eu vou te dar um exemplo que eu gosto muito, para entender quando eu falo dessas coisas das expectativas do mundo, porque as pessoas vivem sempre, ah, mas isso é certo, isso é errado, isso é. Você quer ver a gente operar uma grande transformação na sociedade? A sociedade dá um giro de 180 e virar outra sociedade? É se existisse um comprimido que eu fizesse todo mundo tomar este comprimido e, ao tomar este comprimido, as pessoas se sentissem obrigadas a falar, todas, todas as pessoas, do presidente da república, ao coveiro do cemitério, todas as pessoas, tomando essa pílula, dissessem franca e honestamente como é que elas vivem a vida sexual delas. Você imagina a revolução social que aconteceria? Porque todo mundo diz que faz como a sociedade diz que é para fazer, todo mundo diz que é assim, todo mundo diz que, oh, meu Deus, como não? Mas será que se do presidente da república ao coveiro do cemitério, todos dissessem exatamente a verdade sobre a própria vida sexual? Nós estaríamos encaixados nas expectativas da sociedade? Ou, ao revelar isso de forma tão honesta, a gente teria um looping de 180 e a gente viveria numa outra estrutura social? Porque ficaria claro que ninguém atende às expectativas da sociedade, como o mundo também jamais corresponderá às nossas expectativas. Então, se você quer aprender a se amar, comece a pelo menos nutrir essas duas grandes diretrizes dentro de você, que são as duas grandes raízes que alimentam esse tronco do se amar. Pense nisso. Era isso que eu queria pincelar rapidamente para vocês, antes de a gente passar para as outras coisas que eu estou devendo a vocês. Agradecer mais uma vez a quem chegou agora depois que eu comecei. Eu disse que essa live nós chegamos a um, já passamos, de mais de um milhão de seguidores no canal, e que eu tinha um presente para vocês e eu vou dar esse presente agora, mas que esse presente se dividirá em duas lives a de hoje e a que vai acontecer no dia 19. E a que vai acontecer no dia 19, já que você tem tanto interesse na minha vida, não perca, que aí eu vou falar de algo meu, de algo pessoal, que aí sim eu quero dividir com vocês agora que chegamos a um milhão de seguidores. E para você que chegou agora também, lembre-se só que amar, desamar, amar de novo, hoje está com 40% de desconto aqui no link embaixo da live e com frete e modo e vale a pena você ler. porque, como eu já disse, teremos outro livro. Vocês me pediram outro livro. Então, eu trouxe hoje para vocês, sim, o presente de vocês. Hoje é o Chá Revelação. A gente vai saber se é menino ou menina. A gente vai saber como é o nome deste bebê, quando é que vocês vão receber esse bebê e como é que vai ser isso. E eu havia prometido numa live que quando eu decidisse o lançamento eu ia brigar com a editora porque eu quero ver vocês. Vocês estão me vendo? Eu acho que eu tradei, mas eu voltei. Porque, apesar da pandemia, existem formas da gente se ver e eu vou querer isso. Então, vamos lá ver o presente de vocês, vamos puxar a revelação. Vamos lá. Vamos lá. Eu não sei quem foi que deu o laço na caixa e o laço quase não sai, mas vamos abrir a caixa para o Chá Revelação do bebê. Olha, eu escrevi amar, desamar, amar de novo. e esse livro me rendeu muitos frutos, não econômicos, mas me rendeu muitos frutos de pessoas dizendo que entenderam coisas, que conheceram coisas, que aprenderam coisas. Mas, eu compreendi também que agora é hora de amar, vestir-se de amar-se. 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 Uma viagem em busca de si mesmo. Porque para eu amar, desamar e amar de novo é preciso antes amar-se. E é essa viagem do amar-se que eu quero propor a vocês nesse novo livro. Então, eu realmente não podia deixar de fazer essa revelação para vocês e de dizer todos os detalhes a vocês do amar-se. depois de termos fechado a nossa família com mais de um milhão de seguidores. Então, escrever amar-se para mim foi completar o que as pessoas me cobram com relação a amar. Porque você jamais será capaz de amar, desamar e amar de novo se você não aprender a amar-se. E amar-se é uma viagem em busca de você mesmo. Então, eu queria dizer a vocês alguma coisa sobre esse filho novo que está nascendo e vou já para a resposta de vocês. Vou responder a tudo que vocês me perguntaram. Estou querendo dar esse presente a vocês. Hoje, eu vou abrir a pré-venda do Amar-se. Então, vai estar aqui embaixo também do link da live o link para você comprar Amar-se. São dois links distintos. Você não é obrigado a comprar os dois. Se você for comprar Amar-se, Amar-se, Amar-se de novo, está com 40% de desconto e o frete mod. Se você for comprar Amar-se, ele vai estar com frete mod, mas ele não tem desconto, ele é um pré-lançamento. Ok? Agora, o que é que você vai ganhar se você comprar o livro Amar-se na pré-venda? E essa pré-venda vai de hoje, do dia 5 do 5 até o dia 24. O lançamento do Amar-se vai ser feito via internet? Vai. Mas eu vou estar num estúdio em São Paulo, aonde a gente vai conversar como a gente está conversando aqui, aonde vocês vão ter acesso, vai ser transmitido para o YouTube da mesma forma, aonde eu vou ver as perguntas de vocês e vou responder as perguntas de vocês, mas quem comprar Amar-se na pré-venda do dia 5 que é hoje até o dia 24, no mínimo 20 pessoas vão concorrer a estar comigo no lançamento numa plateia VIP, numa plateia VIP virtual. Sabe aquela plateia do Luciano Huck? Mais ou menos aquilo, mas numa proporção bem menor, porque assim a gente não tem o dinheirinho da Globo, então vamos ser realistas. Então, o que é que vai acontecer? Até agora, garantido o sorteio para 20 pessoas. Eu estou batalhando com a editora para ver se eu consigo mais, colocar mais gente nessa plateia VIP, mas isso é custo, mas na próxima live eu digo se eu conseguir mais de 20, mas pelo menos 20 serão os sorteados que comprarem. E aí, o lançamento vai ser no dia 23 de junho. E quem estiver, os 20 sorteados para essa plateia VIP vão interagir comigo assim, a gente se vendo. Os outros vão poder interagir? Vão. mas aí eu não vou interagir com você porque eu não vou estar lhe vendo. Eu vou interagir com suas perguntas como eu interajo aqui. E lá, os 20 sorteados, pode ser que esse número aumente, estou lutando para isso, a gente vai poder bater papo, vai poder conversar e a gente vai poder se ver e trocar. Vou responder também a quem me perguntar alguma coisa, mas aí é diferente. Eu vou estar interagindo com o que você escreveu e não com você. Então, se você quer participar da plateia VIP, arrisque-se no sorteio e você, de fato, vai entender que para você amar, desamar, amar de novo, antes, é preciso viajar nessa jornada que é amar-se. E, dia 23 de junho, a gente vai estar junto numa live que eu quero que bombe assim. Vai ser no estúdio em São Paulo, vai ser com infraestrutura, vai ser com plateia virtual, vai ser com vocês também que não forem sorteados, interagindo comigo como estão interagindo agora. Valeu? o resultado do sorteio para quem vai participar da plateia VIP vai ser no dia 26. É de quem comprar de hoje 5 até 24. Para a plateia VIP o sorteio vai ser dia 26 e vai estar no Instagram do Latitude Livros. Combinado? Mas eu ainda vou tentar ver se eu consigo mais uns 5 lugares ou pelo menos mais uns 10. Eu estou lutando, porque isso é custo, eu tenho que brigar, né? Então é isso, eu estou feliz por dar isso a vocês, mas isso é parte do que eu quero dar a vocês. Na live do dia 19 eu terei outra coisa para dar a vocês. E aí a gente vai conversar no dia 19. Combinadinho? Vamos para as perguntas, vamos conversar, mas eu estou louco para saber quem são as 20 pessoas que eu vou ver à cara. porque eu é muito ruim só ficar vendo as perguntas de vocês. Eu quero ver vocês, eu queria abraçar vocês, eu queria estar com vocês no dia 23 de junho, no dia do lançamento de Amar-se, uma viagem em busca de si mesmo. E se você ainda não aprendeu a amar, desamar, amar de novo, é porque você precisa aprender a amar-se. mas agora vamos ver o que é que vocês querem comigo. Vamos lá. Para, bebê, e não me frustra. Me contam o que é que vocês acharam, né? vamos lá. O link já está aí, tá? O link já está embaixo da pré-venda, e são links separados, repito, para o Amar, desamar, amar de novo, que está com 40% frete módico, e o Amar-se está com frete módico, e você concorrendo, a plateia VIP para a gente se ver e interagir junto, bebê? Vamos lá. Começar mandando beijo para Califórnia, São Paulo, São Miguel Paulista, Minas Gerais, Buenos Aires, Argentina, me gusta las empanadas argentinas, olha que coisa, não? Até parece que eu falo bem isso. Goiânia, Praga, na República Tcheca, acho lindo Praga, é assim, uma cidade que eu moraria facinho. Rio de Janeiro, Jundiaí, São Paulo, Recife, Cachoeira de Itapemirim, Maricá, Toledo, Paraná, Santo André, São Bernardo do Campo, Rondonópolis, Uberlândia, Canavieira, Santa Cruz do Sul, Suíça, que legal a Suíça, Monte Carmelo, Minas Gerais. Vamos lá. Vamos ver o que vocês querem comigo, se é que eu posso ajudar. Nicole. Marcos, após sofrer muito bullying na escola por conta do meu peso, acabei criando uma visão muito deturpada sobre mim. Como desconstruir esses traumas de infância? Nicole, isso que você viveu é uma coisa muito ruim, mas você precisa começar a entender. você não me diz sua idade, isso seria importante a sua idade, eu não sei se você é adolescente, mas eu vou te falar uma coisa, eu sei exatamente o que você está sentindo, mas eu sei exatamente o que você está sentindo, porque eu sou um obeso, porque obesidade é como alcoolismo, não tem cura. o alcoolista, ele pode estar bebendo ou não, o obeso, ele pode estar obeso ou não, mas ele será sempre obeso, porque se ele comer, ele tem tendência à obesidade. Então, eu sou um obeso, não estou obeso, mas eu sou um obeso. aos 13 anos, eu pesava 110 quilos. Você imagina, aos 13 anos, eu não tenho a altura que eu tenho hoje, e hoje eu peso 75, mas aos 13, eu pesava 110. Eu sei o que é ser humilhado, eu sei o que é ser chacota, mas eu aprendi uma coisa com isso que eu vivi, eu aprendi primeiro o quanto os outros não definiam o meu valor. Eu aprendi que o meu corpo não é público, que eu posso ter o peso que eu quiser. Hoje, neste momento, casualmente, eu estou um pouco mais magro, mas quando começou a pandemia, eu engordei uns 8 quilos, até eu postei uma foto minha no Instagram, alguém comentou, nossa, você está mais gordo, estava mais gordo, mas enfim, o que eu estou querendo dizer a você é que confie em você, como eu aprendi a confiar em mim, mas eu sei exatamente o que você está sentindo. Então, quem define o seu valor é você. Senti dor, sofri, até a hora que eu parei e disse, espera lá, eu sou mesmo gordo, eu sou mesmo obeso, mas eu não sou menos por isso, eu não sou menos inteligente, eu não sou menos interessante, e eu comecei a brincar comigo mesmo, porque eu descobri que as pessoas são cruéis, sobretudo os adolescentes são muito cruéis uns com os outros, e eu passei simplesmente a não dar mais a menor importância a isso, porque eu entendi quem eu era, e eu acho, e eu não acho que eu sou régua para nada, não, eu só estou dizendo isso porque coincidentemente eu vivi o que você viveu, e não deixe as pessoas lhe convencerem do que você é, o seu corpo não é público, hoje, coincidentemente eu estou mais magro, mas tem horas que eu estou mais gordo, é o meu corpo, quando eu estou afim de comer eu vou comer, e ponto final, e o meu corpo não é público, e é isso que você precisa começar a entender, então quando as pessoas disseriam a você, nossa, você é uma baleia, nossa, você é não sei o que, nossa, você é não sei o que, eu diria, cara, você ainda está nisso, não há diferença entre nós dois, deixa de ser maluco, porque isso, você está sendo preconceituoso, e todo preconceito é burro, isso não faz o menor sentido, eu não me deixaria, eu aprendi a não me deixar abalar tanto, entendo quanto isso machuca, mas machuca enquanto a gente não sabe quem a gente é, quando a gente sabe quem a gente é, hoje eu faço o que eu quiser do meu corpo, se eu quiser engordar 20 quilos, se eu não tiver afim de ficar de dieta, eu engordo 20 quilos, e ponto final, se eu quiser correr na praia, eu corro, se eu não quiser não corro, ponto final, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser com ele, e com muita tranquilidade, se o outro me suporta, sim, muito bem, se o outro me ama, sim, muito bem, se não, então, reconheça-se enquanto você mesma, não espere que o outro lhe dê esse reconhecimento, porque esse reconhecimento precisa vir de você, Cláudia, Tanezi, como faço para aumentar a autoestima do meu filho? Bom, primeiro, eu reforçaria as questões positivas do seu filho, e não reforçar de uma forma artificial nem mecânica, não, mas a gente é muito bom em dizer o que não está certo e esquecer de elogiar o que faz sentido, então, reforce a autoestima do seu filho elogiando as conquistas dele, pequenas conquistas, bobas conquistas, desde, nossa, que legal, você trouxe tudo certinho que eu mandei você trazer da feira, até, nossa, que bacana, você, elogiar até a nota baixa, nossa, você tirou uma nota baixa, que legal, como assim legal uma nota baixa? Não, não é legal a nota baixa, é legal que a nota baixa lhe ensina, a nota baixa lhe ensina que você precisa fazer mais, que o tanto que você aprendeu não foi suficiente, então, se eu reforço o outro positivamente, isso tem um peso, mas eu posso reforçar o positivo mesmo no que aparentemente é negativo, eu lembro que, hoje eu estou danado a falar de mim como se tivesse alguma importância, mas eu lembro que quando eu comecei a dirigir, eu tinha muito medo de dirigir, eu tinha muito medo de bater, e até o dia que meu pai me disse o seguinte, ele disse, escute, só bate quem dirige, não há outra possibilidade, em outras palavras, o que ele estava dizendo é, bater faz parte do dirigir, e você não é menos por isso, estamos juntos, ele reforçou a minha autoestima nesse momento, de fato, só bate quem dirige, o do zero ao dez é para o aluno, não é? Então, reforce as questões do seu filho, e se você achar que tem alguma outra questão que você não está vendo, converse com ele, fale da sua preocupação, diga, meu filho, o que é que está havendo com você exatamente? Estou um pouco preocupada, sinto que você não está muito bem, o que é que está acontecendo? E se for adolescente, então, é a crise da tribo, a tribo está excluindo ele por alguma coisa, mas deixe claro para ele que aconteça o que acontecer, faça ele o que fizer, você o acha valoroso, isso tem, olha, se tem uma coisa que pega, outra não, mas tem uma coisa que pega, é praga de mãe, para o bem e para o mal, se uma mãe diz, se é um menino burro, não dá para nada, não aprende nada, não vai aprender mesmo, o contrário também é válido, então, pense um pouco nisso, hum, eu estou namorando alguém que eu não estou apaixonada, pois eu me apaixonei por uma pessoa antes de conhecer ele, mas nunca terei nada com ela, eu quero terminar com ele, é muito manipulador, manipulador, e agora? Eu não entendi, eu não entendi a parte do manipulador, eu acho, as pessoas vão estranhar o que eu vou dizer, mas eu acho o seu movimento legítimo, você apaixonou-se por uma pessoa que não apaixonou-se por você, e aí você, tinha outra pessoa que estava apaixonada por você, e você foi tentar, isso é uma tentativa, é uma busca, tá, eu não sou tão apaixonada por ele, mas ele é por mim, quem sabe, não é? Não acende em mim alguma coisa, é uma tentativa justa, mas não acendeu, então agora você acaba, porque o que não faz sentido é ficar numa coisa que você diz, eu não consegui me apaixonar por essa pessoa, agora, não procure em outras pessoas a pessoa pela qual você se sente apaixonada, que você não vai encontrar, você vai encontrar outros amores, com outras cores, outros formatos, outros gostos, o que não quer dizer que não pode ser melhor, que não pode ser pior, mas vai ser diferente, para de procurar fantasma no cemitério, e aproveita e vive com os vivos que estão ao seu redor, não é igual ao fantasma? Não, não vai ser, mas pode ser divertido também, então abra o olho para não perder coisas importantes na vida e se arrepender depois. Cristiana, qual o limite do autoaprimoramento e da autotolerância? Ah, esse limite a gente sabe fácil, esse limite a gente sabe, a gente quer ultrapassar, mas a gente sabe, tem coisas que eu quero me autoaprimorar, mas eu preciso ser tolerante o bastante comigo, para entender que não, eu não vou conseguir e eu vou ter que ser tolerante comigo. Você está sendo comodista, não, eu não estou, eu estou apenas reconhecendo que eu tenho limites e já que hoje eu estou para falar de mim, vamos lá. Eu falo muito bem outras línguas, mas eu não consegui aprender alemão, eu tentei, teria sido importante para mim o alemão, não consegui, é mais do que eu pude, é mais do que a minha cognição conseguiu, eu não consegui dar conta do alemão, talvez se eu fosse morar na Alemanha eu obrigatoriamente eu desse conta, mas estudando alemão no Brasil eu não consegui, eu tentei me aprimorar, mas eu esbarrei no limite meu, outras línguas eu aprendi, mas o alemão eu não aprendi, eu falo perfeito e fluentemente bem o francês, por exemplo, mas o alemão eu não consegui, e daí eu não consegui, essa coisa de sair juntando essa palavra com essa palavra com essa palavra com essa palavra com essa palavra para dizer o que eu quero, eu realmente foge um pouco a minha capacidade, devem ter muitas pessoas nesse um milhão de seguidores que eu tenho que falam alemão perfeitamente bem, parabéns, eu não consegui aprender alemão, tentei me aperfeiçoar, esbarrei com um limite meu, fiquei triste com isso, mas é uma limitação, a gente sabe, e aí a gente precisa ser tolerante com a gente, não é uma questão de se resignar, mas também é uma questão de dizer, só é a pequena estatística, estatística eu só consigo ir até um determinado momento, depois disso, entra num grau de abstração que eu não consigo pegar o negócio, há pessoas que são fantásticas em estatística, limites internos meus, tentei me aprimorar, tentei, mas sou capaz de reconhecer até onde eu posso ir, isso é ser tolerante comigo mesmo, eu não preciso saber de tudo, e não tenho nenhuma dificuldade em não saber de tudo. Odete Maciel, acredito que ele não me assume porque tenho um filho com síndrome de Down, pago aluguel, sou aposentada, sou enfermeira, não preciso do dinheiro dele, ele gosta da minha comida, sou atenciosa. Odete, só a dúvida já é o bastante para você não querer esse homem, e você não percebe, você deve ser uma pessoa de coração bom, mas todas as coisas que você colocou não são coisas afetivas, são coisas utilitárias, você é útil a ele, ele gosta da sua comida, ele gosta da sua atenção, mas ele não gosta de você ter um filho com síndrome de Down, não é? Então, assim, só esta dúvida, eu não precisaria ter certeza, se eu tivesse um filho com síndrome de Down, e eu tivesse a dúvida que uma pessoa olha torto para o meu filho, essa pessoa não faria mais parte da minha vida. O que você vai fazer com isso, eu não sei, mas o que eu estou querendo dizer é que se esta pessoa é realmente assim, você é boa demais para essa pessoa. Pense nisso, porque às vezes a gente não se dá conta do valor da gente. Tatiana Reis. Marcos, se existe violência física e psicológica em um relacionamento, é possível que isso seja revertido, mesmo se o agressor tenha problemas com bebida, droga, ciúme, patológico e não se trate? Não. Tatiana, é simples assim, desculpa. Não, não é possível. Porque o que você está querendo é a intercessão dos céus que algum anjo ou alguma coisa venha e bote a mão lá na cabeça desse homem e ele vai se transformar. Por que haveria uma transformação só porque você quer? Só porque você não consegue largar a mão desse homem que lhe maltrata tanto, segundo você? Não, ele não vai mudar. E mais, você está alimentando os maus tratos dele ao ficar com ele e isso só vai piorar. Não, não há solução. Nesse quadro que você me coloca, não há. Eu sei que não é essa a resposta que você queria, mas eu não vou mentir para você. Cláudia e Gino Boa. Não, Cláudia e Gino. Boa noite. Após 28 anos de casada, Cláudia, ser traída e trocada por uma novinha mais ordinária, como me amar? Me sinto um lixo de mulher. O que fazer? Cláudia, você se sente um lixo de mulher porque você está se comparando com a novinha e você está partindo do princípio que a novinha é melhor do que você. não lhe passa. O que eu estou querendo dizer é que a sua autoestima não vem da troca. Ela já vinha antes disso. Porque se você tivesse uma autoestima boa, você diria quer saber do que mais? Esse cara me perdeu porque eu sou muito legal e eu tenho muitas coisas. Eu posso não ter a pele que uma moça jovem tem, eu posso não ter outras coisas, mas eu tenho coisas que nenhuma mulher vai dar a ele. De novo, hoje eu acho que a live vai ser para falar de mim. Já disse isso várias vezes, estou muito longe de ser um homem bonito para os meus padrões de beleza. Alguém me deixar por causa disso? Por um outro homem mais bonito? Está me perdendo, mas está me perdendo porque eu posso não ter beleza, mas eu sou muito especial e eu me sinto verdadeiramente muito especial. Então, para com isso. Você está rivalizando com essa moça. Esse homem entrou com essa mulher pela dificuldade dele de envelhecer e alguns homens têm muita dificuldade de envelhecer e acham que juventude é uma coisa que se vampiriza, acham que juventude se transfere. Ah, e se eu estou com uma jovem, eu fico garotão também. Na verdade, não fica. Acaba ficando meio ridículo. Não que não se possa ver com uma pessoa mais jovem, mas aí acaba querendo falar como jovem, se vestir como jovem, fica uma coisa meio esquisita mesmo. Então, as dificuldades dele de envelhecimento são dele. A fantasia dele de que vai vampirizar a juventude de outra pessoa é um problema dele. Isso não tem nada a ver com você com você se amar. Você não precisa dele para se amar. Você precisa se observar o que é que você acha de você. E o que você acha de você não importa o que ele acha. Não importa o que os outros acham de mim. Não importa o que eu acho de mim. Ah, eu acho muita coisa boa de mim. De verdade que acho, mas acho mesmo. Jéssica Luciene, Marcos, estou na jornada tentando me amar há algum tempo, mas não consigo diferenciar como me amar sem ser egoísta. Existe uma boa dose de egoísmo no amor, se você quer saber. Mas a resposta para isso está aqui, em amar-se, em uma viagem em busca de si mesmo. De verdade, agora não é na Chão do Ligo, não, que eu já fiz antes. mas é porque esta resposta está exatamente aqui. Nesta viagem, eu passo por isso também, pela questão do egoísmo. As pessoas sempre acham que amar-se é ser egoísta. Leia que você vai encontrar a resposta que você vai estar querendo. E sim, implica em uma boa dose de egoísmo. Mas que tipo de egoísmo? Isso você vai descobrir aqui. Quando você mergulhar nessa viagem em busca de você mesmo. E que a pré-venda abriu hoje. E quem comprar hoje no link que está aqui embaixo vai concorrer a me ver no lançamento no dia 23, 23 de junho. Ah, tá. Estão perguntando e estão me dizendo aqui. Não, livro digital ainda não. A pré-venda foi aberta para livro físico só. Livro digital ainda não. Henrique Fernando, Marcos, fiquei oito meses numa relação e nunca rolou sexo por falta de vontade do parceiro. É normal sentir uma frustração? Eu não sei como é normal você ter ficado oito meses na relação. Henrique, para, bebê. Para. Por mais que eu ame uma pessoa, se eu estabeleço uma relação amorosa com esta pessoa, esta relação amorosa implica em certos rituais que fazem parte das relações amorosas. Por exemplo, não faz parte das relações de amizade eu ter sexo com minhas amigas ou com meus amigos. Amigos, não trans. agora, faz parte das relações amorosas as pessoas terem sexo. Como não faz parte das relações de amizade, eu estar me beijando com uma amiga ou com um amigo. Mas, se eu namoro alguém, faz parte do ritual amoroso que haja beijo. então, se você passa oito meses sem ter sexo, alguma coisa muito errada estava acontecendo. Não apenas na relação, mas acontecendo dentro de você. Porque você acha, penso eu, que essa pessoa era tão maravilhosa que você precisava se submeter a qualquer coisa para continuar com ela. E isso é uma bobagem. Se a pessoa não atende ao básico do que é uma relação amorosa, olha, eu gosto muito da frase daquela filósofa, Xuxa Meneghel, beijinho, beijinho, tchau, tchau. e frustração, com certeza. Mas eu estaria frustrado muito antes dos oito meses, é isso que eu estou querendo dizer a você. Fernanda Silveira, às vezes eu acho que não tenho força suficiente para lidar com o mundo e sempre me imagino encolhendo para caber em qualquer lugar onde eu nunca mais possa ser achada. Como se sentir suficiente? Fernanda, não somos. Eu não tenho como lhe dizer como você se sentir suficiente. O que eu tenho como lhe dizer é aceite o fato de que não somos. Não somos suficientes. E sempre teremos esse sentimento de insuficiência. Eu tenho, você tem, as pessoas têm, algumas mais, outras menos, umas assumem, outras não. Mas sabe, o que eu penso é, a gente precisa viver com o possível, com o possível da gente, não na acomodação, tentando melhorar o possível, mas ainda que eu tente melhorar o possível, o possível nunca atenderá ao meu máximo. Sempre que eu termino uma live com vocês, eu fico, meu Deus, eu poderia ter feito assim, eu poderia ter feito assado, eu poderia, poderia ter feito muito melhor, mas foi o meu suficiente nesse momento. Você não vai encontrar isso que você está querendo. E não se empolha para caber em canto nenhum e desaparecer. Até porque o simples fato de você estar viva, como você coloca, é um grande ato de força. Viver, ao contrário do que a gente pensa, é uma coisa muito difícil. A vida é a surpresa, não há nenhuma surpresa na morte, a morte é um fato, viver é uma surpresa, a gente vive contra todas as probabilidades, acordar todo dia é um susto, ai, acordei, porque não acordar é o esperado, a vida, na verdade, é a surpresa, então não duvide da sua força, porque se você fosse tão fraco quanto você pensa, você não estaria viva, suficiente, você nunca vai se sentir, nunca, 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 nunca. Coisas simples, se eu escrever um artigo hoje e deixar lá quieto, parado, e daqui a três meses eu reler esse artigo que eu achei que estava muito bom, eu vou dizer, nossa, mas coisa fraca, isso pode ser melhorado. Claro, que eu mudei, são outras vivências, provavelmente, se eu fosse refazer os vídeos do canal, eu os refaria todos diferentes, porque eu mudei, mas é possível, nunca será suficiente, largue essa fantasia, vá ser feliz, porque você está viva, e hoje nisso virou luxo, vá viver isso. Vivian Félix, Vivian Félix, falei para um boy que só posso sair finais de semana porque eu estudo. Na semana seguinte, ele me chamou para sair na terça e ressaltei que só posso final de semana, ele não gostou. Como ter tolerância com pessoas assim? Mas a tolerância não precisa ser sua, Vivian, a tolerância precisa ser dele, ele precisa tolerar um limite seu, esta é uma limitação sua, uma limitação de tempo, inclusive, que ficaria mais simples para ele entender se você colocasse o estudo de outra forma para ele. Eu colocaria da seguinte maneira, eu diria, escute, se eu trabalhasse numa empresa de segunda a sexta, das oito às dezoito, tendo que voltar para casa e dormir no outro dia e estar na empresa novamente, você me chamaria para sair durante a semana? Não, porque você sabe que eu tenho que trabalhar na empresa, então eu só tenho o final de semana para sair. Pois bem, o estudo é o meu trabalho. Estudar é o meu trabalho e eu dedico todas as minhas horas do dia a este trabalho que é estudo de segunda a sexta. Eu só tenho folga final de semana. Você consegue namorar comigo assim? Se você consegue ter esta tolerância comigo, eu vou ficar bem feliz porque eu queria estar com você. Se você não consegue, porque pense, se fosse o caso da empresa, você tinha o que fazer. Você ia sair do expediente ou você ia de noite sair, sendo que no outro dia você tinha que acordar muito cedo e vai para a empresa. Você não ia, independentemente da sua vontade. Só que ele está tratando isso como se fosse algo da ordem da sua vontade e não é da ordem da sua vontade, é da ordem da sua impossibilidade, porque o estudo, neste caso, vai fazer um trabalho. Ah, tá. Para quem chegou agora, e aí eu vou aproveitar para responder a pergunta que me fizeram, hoje, o Amar-se, uma viagem em busca de si mesmo, entra em pré-venda. E quem comprar na pré-venda vai concorrer a pelo menos 20 vagas, eu estou tentando mais, a uma plateia virtual, online, para estar comigo lá no online e com o Luciano Rout e o resto vai participar como está participando aqui. E aí alguém perguntou, e o link da compra está aqui embaixo no vídeo, porque o que eu disse é que para você amar, diz amar e amar de novo, primeiro você precisa amar-se. Esse está com 40% de desconto, frete e módulo, esse como é pré-lançamento está só com frete e módulo. E alguém perguntou se ele trata de auto-sabotagem, trata e trata de tudo o que você precisa saber para amar-se. E eu fui um pouco mais além do que fui nesse daqui, porque em amar-se eu me dei o direito de colocar exercícios, não fórmulas, mas exercícios mesmo, que se você fizer, você vai ter uma auto-reflexão, é por isso que é uma viagem, porque você de fato vai viajar dentro de você. No dia do lançamento, que é o dia 23 de junho, que vai ser em São Paulo, eu vou explicar como é que esse livro nasceu, e aí vai fazer sentido para vocês, mas sim, ele trata de auto-sabotagem sim. Erenilda Santana, por que eu não consigo ficar com um namorado? Quando penso que está fluindo, aí acaba. E por que a maioria dos homens que converso só quer sexo comigo? Me sinto muito frustrada. Erenilda, é frustrante mesmo. E sim, a gente está vivendo numa época onde todo mundo se procura e ninguém se encontra, no final das contas. As pessoas estão querendo mais sexo e menos compromisso? Sim. se eu lhe dissesse o contrário, eu estaria mentindo. Mas, eu ainda me pergunto se você não estaria procurando sempre nos mesmos lugares ou no mesmo estilo de lugar. Porque há certos estilos de lugar onde você vai encontrar sempre pessoas querendo sexo. É como procurar, não que não possa acontecer, não me levem sempre no geral, mas é como procurar um grande amor no carnaval. O carnaval, pelo nome em si, carnaval, é a festa da carne. Então, o carnaval é uma festa sexual por si só. Então, você vai ter muito sexo no carnaval e nem tantos romances assim. Os romances serão mais raros. Então, dizer, ah, eu vou encontrar um grande romance no carnaval, talvez, mas é um pouco, o lugar não é o mais apropriado. Eu vou encontrar o grande amor da minha vida, sei lá o que, numa rave, talvez, mas se pergunta se você não está sempre nos mesmos lugares, se cercando sempre pelas mesmas pessoas, não pelas mesmas, exatamente, mas pelo estilo de pessoa. Se você não está repetindo um padrão, compreende? Porque às vezes a gente repete padrões sem se dar conta e não estou culpando a vítima, não. É verdade. Hoje em dia, não só homens, homens e mulheres, muitos querem apenas sexo. É verdade. há que se procurar com um pouco mais de criatividade. Criatividade, essa é a questão. Procurar em lugares diferentes, pessoas diferentes, pessoas que fujam desse modelo que eu estou sempre procurando. Isso ajuda, com certeza. peraço. Pera, acho que eu me perdi. Bom, não importa. Jéssica, Jéssica Rocha, hoje perdi um grande amigo e ficante de 22 anos, muito jovem. Como amenizar essa dor? Por que existe luto? Olha, você não tem como amenizar essa dor, você precisa vivê-la. E o luto é algo que a gente precisa colocar em movimento. O luto não é uma poça d'água parada, é um rio que vai fluindo e ele começa arrebentando tudo e levando tudo que está ao redor e machuca muito. É muito difícil perder alguém que a gente gosta, é mais difícil ainda perder uma pessoa de 22 anos, isso é muito triste. E a gente vive num país onde a gente tem mais de 400 mil famílias inlutadas, isso tudo é muito triste. Mas, talvez uma boa saída para isso seja falar a esse respeito. Se vocês tinham amigos em comum, procure falar sobre isso. Falar e ter paciência com a sua dor, fazer coisas criativas, ajudar outras pessoas, mas, sobretudo, falar sobre a sua dor. Fale da sua dor com as pessoas, do quanto está doendo, do quanto está sofrendo, do quanto está sentindo falta. Esgote isso falando. Isso é uma coisa importante. Mas, também lembre-se que só sente a dor do luto quem experimentou a grandiosidade do amor. O luto é a outra moeda do amor. Porque, quando eu perco, eu só vivo luto se eu perder alguém que eu amo muito. Então, você teve a chance de amar muito. E sim, o preço de amar muito é sempre, em algum momento da nossa vida, viver um luto. Eu lamento por você, lamento pela família da pessoa. E não, eu não tenho como arrancar essa dor de você. E você vai precisar administrá-la. Mas, não o faça sozinha. Faça conversando com as pessoas, procurando fazer coisas que façam valer a pena a memória dessa pessoa que foi tão importante na sua vida. mas, luto, todos nós teremos que carregar os nossos. Todos nós temos os nossos mortos para carregar. Eu também tenho os meus. Acredite. Maria Clara, há nove meses terminei meu namoro, me sinto pronta para outro, mas me peguei pensando se estou me auto-sabotando, vendo o defeito, para não colocar outro no lugar do ex, talvez devido a uma esperança interna. Maria Clara, você até pode ter uma esperança interna, mas as pessoas às vezes fazem uma confusão entre ter esperança interna e não poder viver novas coisas. Você pode e você precisa, na verdade, pegar este amor que acabou e entender que ele não é tudo na sua vida. Então, se você, não estou dizendo que deve, mas se você quiser até esperar por este amor, você pode esperar, nenhum problema, mas você bota ele numa caixinha, guarda num lugarzinho dentro de você, enquanto você espera, você vai viver outras coisas. Porque ainda que você esteja vivendo outro amor, se em algum momento este antigo amor voltar e ainda fizer sentido para você, você pode retomar. O que não pode é você parar a sua vida esperando algo que hoje não existe. Porque eu só tenho na minha vida o agora. Eu não tenho o daqui a pouco. E isso fica claro com a mensagem que eu li antes da moça que me fala que perdeu alguém que ela amava muito aos 22 anos de idade. Quem imagina que uma pessoa de 22 anos de idade não terá amanhã. Mas o fato é, a gente não sabe se tem. Então, viva-o agora. Quer esperar por esse homem? Espere. Mas espere vivendo, criatura. Espere experimentando outras coisas. Com outras coisas. Espere experimentando. Os outros terão defeitos? Terão, mas o seu ex também tinha. Então, você compartimentaliza ele, guarda ele numa caixinha dentro de você e diz, ele está aqui, ele faz parte de mim, eu sinto falta. Mas enquanto isso, eu vou viver outras coisas, porque na minha vida eu só tenho o agora. E agora ele não está com você. Então, saia do passado, porque o passado já era e o futuro ainda não despontou. Então, a única coisa que nos resta é agora. O momento que esta live começou já nem existe mais, só existe agora. Pense nisso. Aline Gomes tem um ciúme muito possessivo, isso faz mal para mim e para ele. Estou aprendendo a lidar com isso para salvar meu casamento, mas é muito difícil porque minha autoestima está abaixo de zero, sou insegura. Aline, são duas questões. Sua autoestima abaixo de zero é uma coisa, sua insegurança é outra. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você acredita, você fantasia que tem algum controle na sua relação e você fica querendo controlar o outro. Sabe qual é o único controle que eu realmente tenho em uma relação? Controle de querer estar na relação ou de não querer estar na relação. se for para você ficar atrás desse homem, você saiu com alguém, você curtiu essa foto, você olhou aqui, você fez aquilo outro, você não tem como impedi-lo de fazer. Você tem como dizer, bom, se ele é assim, eu não quero estar nessa relação. Eu não posso impedir o outro do outro ser o outro, compreendo? Então, para com isso, essa história de ciúme dessa forma não faz o menor sentido. quando a sua autoestima está abaixo do zero, você precisa se perguntar por quê e precisa, inclusive, se perguntar se esse homem, se é que ele está lhe traindo, se ele não lhe trai exatamente porque você ficaria com você, você casaria com você, você namoraria com você, se você não namoraria com você, o que diabo você acha que outra pessoa vai viver com você? Repense isso, talvez procure ajuda profissional, procura um psicólogo, mas controlar a vida do outro? Não, como ele não controla a sua? Se você resolver trair esse homem, ele vai lhe impedir isso? Ele pode olhar seus e-mails, seu celular, lhe vigiar, saber que hora você fez, se você quiser trair ele, você vai trair. A gente não controla o outro, esse controle é uma grande fantasia. Lamento que você esteja nessa fantasia. Maria Carlota Lobo, tenho muita ansiedade, amanhã vou fazer teste de covid, estou para morrer, apavorada. Maria Carlota, eu entendo a sua ansiedade, entendo o seu medo, mas você entende o tamanho da sua fantasia? Quer dizer, o que eu estou dizendo é, você entende que o que você está dizendo não faz o menor sentido, porque o teste de covid, ele não faz você ficar doente. Se você estiver com covid, você já está, o teste só vai lhe ajudar de fato a que você monitore sua doença e que você se trate dentro do possível, com antibióticos, com corticoides, com o que é possível tratar a covid. E a covid, eu lembro, é uma doença muito séria, muito grave, que precisa ser combatida, mas ela não é uma sentença de morte. Muitas pessoas morrem, mas muitas pessoas também ficam curadas. A gente só não pode jogar a loteria porque a gente não sabe quem vai ter a forma grave e quem vai ter a forma mais leve da covid. Mas, de qualquer modo, o que eu estou querendo lhe dizer é que ter medo do teste não faz sentido, porque se a covid estiver em você, ela já está. O teste não vai botar, não. O teste apenas vai dizer o que já é. Então, para que ter medo do real? E se você não estiver, isso também não é para passar seu medo, não. Porque se você não tiver, não quer dizer que amanhã você não possa pegar e ter. Porque você fala do teste da covid como se dar negativo lhe salvasse da covid. Dar negativo significa apenas que você não está com covid neste momento. Não significa que você não pode estar amanhã. E dar positivo significa apenas que você já está com a doença há alguns dias. e que você pode tratá-la dentro do possível, né? E que necessariamente você não vai desenvolver a forma mais grave da doença. Então, sossegue, porque o teste não vai mudar em nada a sua realidade. Se você estiver, você já está. Se você não estiver, você não está. O teste não muda isso. O teste muda a conduta. Se eu estiver, eu vou tomar algumas medicações. Se eu não estiver, eu não vou tomar medicação nenhuma. Saia da fantasia e volte para agora. Essa sua fantasia tem muito a ver com o futuro. porque você não está nem pensando na covid. Você já está no respirador. Só que você ainda nem fez o teste. E se fez e der positivo, você ainda nem complicou. Mas você já está no respirador. E isto é fantasia. Volta para o agora. Vamos ficar no agora. Que é só o que a gente tem. Sebas Fernandes. Olá, Marcos. Meu nome é Sebastián. Sou paraguaio. Como solucionar a discussão? Briga numa relação? Como chegar a um acordo entre nós? Em primeiro lugar, Sebastián. É difícil isso que eu vou dizer. Mas é um treino mesmo. Em primeiro lugar, não brigue. Parece louco isso, né? Mas não é não. É porque quando a gente briga, a gente está com raiva. Então, é preciso que as pessoas entendam que eu preciso administrar a minha raiva. E quando a raiva passa... E a raiva é sempre um péssimo conselheiro. Quando a raiva passar, aí eu vou tentar chegar e pedir ajuda a esta pessoa. Dizer, olha, estão acontecendo coisas na nossa vida que não estão legais e a gente precisa tentar se ajudar a resolver. Mas isso é muito diferente de brigar. E quando eu digo isso, é porque eu recebo muitos e-mails. É curioso. Me e-mail, mensagem em Instagram. As pessoas me perguntando... Ah, o senhor deve ser uma pessoa que nunca tem raiva. O senhor é uma pessoa muito calma. O senhor é uma pessoa... Olha, eu estou com 53 anos. Você acha que eu estou com essa pele lisa? Por quê? É de passar raiva. Eu passo raiva nela. Todo dia. É por isso que a pele está tão esticada. É de passar raiva. Agora, o que é que eu faço com a minha... Aliás, essa semana, particularmente, eu tive muita raiva. Tiveram muitos momentos de raiva. Agora, o que é que eu faço com essa minha raiva? Boto meu fundo de vidro, vou correr. Vou fazer algumas coisas. Baixo a temperatura. E aí, se resolve a questão. Administre a sua raiva, ao invés de estar brigando com a sua mulher. Porque se você ama esta pessoa, e se você quer viver com esta pessoa, brigar com esta pessoa é algo absolutamente inútil. Isso não faz sentido. Faz sentido vocês procurarem se ajudar, pedirem ajuda uma ao outro. Mas isso só é possível se eu baixar a raiva. E raiva, todos nós sentimos. A questão é o que é que a gente faz com a raiva que sempre. Pode ficar com a pele boa e correr. Ou você pode se tornar alguém altamente destrutivo. É uma escolha. Deixou dizer para quem ainda não chegou e não me viu. Acho que alguém já deve ter chegado depois que eu falei. Hoje, a gente está abrindo a pré-venda do novo livro. Amar-se. Uma viagem em busca de si mesmo. Porque para amar, desamar, amar de novo, você precisa, antes disso, amar-se. Então, a pré-venda está aberta hoje. Amar, desamar, amar de novo, continua vendendo. O link está aí embaixo do canal aqui. Com 40% de desconto frete módico. O Amar-se é uma pré-venda só com frete módico, mas sem desconto no preço. Mas quem comprar de hoje até o dia 24 de maio vai concorrer para estar comigo virtualmente no lançamento, que vai ser 23 de junho, no estúdio em São Paulo, onde pelo menos 20 pessoas vão ser sorteadas para estar na plateia virtual. E todo o resto vai participar como a gente está participando agora. Vai ser transmitido aqui no YouTube e outras plataformas. Mas eu quero, eu estou lutando para mais gente do que os 20, como eu disse. Mas eu não consegui com a editora, mas 20 eu já consegui. Porque eu quero ver vocês. Eu não quero ver só as perguntas de vocês. Eu quero ver vocês. E esse lançamento é muito importante para eu contar a vocês como é que nasceu esse projeto. Como é que foi isso. E na próxima live, dia 19, eu vou trazer uma outra surpresa. Mas essa é uma surpresa pessoal. Algo meu. Então não perde, tá? É na próxima live, dia 19. Mas vamos continuar mais um pouquinho aqui. Márcia Cruz, boa noite. Como terminar um namoro com uma pessoa que é dependente emocional e depressiva? Márcia, dando-se conta de que você, por mais que goste dessa pessoa, não amorosamente, mas que goste enquanto pessoa, enquanto ser humano, você não é responsável por essa pessoa. E, sobretudo, você não tem para dar o que essa pessoa precisa. Se essa pessoa precisa desse amor romântico que você não tem para dar, por mais dependente e depressiva que ela seja, você não vai ter para dar. E ficar junto dessa pessoa, você só vai agravar a situação. Porque ela vai perceber que não tem, ela vai ficar cada vez mais ansiosa, ela vai ficar cada vez mais deprimida, e ela vai ficar cada vez mais vazia, que você não tem para dar. E o que é pior, empata a sua vida, empata a vida do outro, que depois de se recuperar desse baque, poderia muito perfeitamente encontrar alguém que, de fato, pudesse dar a ele o que ele precisa. E só para a gente... Hã? Espera, que estão me chamando. Então... Tá, vamos lá. Vamos para mais essa aqui. O Elson Aguiar. Como paro de pensar em uma pessoa o tempo todo, mesmo não tendo nada com ela e sendo ignorado? Isso é carência? Como me livro desse sentimento e fantasias que me deixam muito triste? O Elson... Não tem uma fórmula para lidar-se. Aperta esse botão e para de pensar nessa pessoa. Acontece que pensar nessa pessoa, da forma como você está falando, é um sintoma. Você não está nem pensando nesta pessoa. Porque você nem conhece essa pessoa, você nem está junto com essa pessoa. Essa pessoa é uma fantasia. E ela está tendo a finalidade de ocupar um espaço em você. É como se fosse assim. Eu estou totalmente preenchido, obcecado por pensar nessa pessoa que eu quero muito, que é tudo na minha vida. E eu estou tão obcecado e preenchido para pensar nessa pessoa que não sobra espaço para pensar em mais nada. Não sobra espaço para pensar em mim. E eu fico me perguntando, se você não pensasse nesta pessoa, se esta pessoa não existisse na sua vida, em quem é que você estaria pensando? Com quem é que você se ocuparia? Talvez você esteja usando essa pessoa como uma boa muleta para não dar conta de problemas da sua vida e questões da sua vida que você precisa resolver. E aí tudo virou... Eu amo essa pessoa que nem sabe que eu existo e eu não consigo parar de pensar. Não conseguir parar de pensar em uma coisa é para não ter espaço para pensar em outra. Que outra é essa que você não quer pensar ou não consegue ou não aguenta eu não sei. Uma ajuda profissional talvez lhe ajudasse. Fica com isso para você pensar. Tá bom? Então, para vocês... Para vocês que estão... Eu fico maluco, né? Vocês já notaram, porque me desconcentro. Eu estou falando com vocês aí que me chamam. Aí eu fico assim, meio... Mas como estamos em família, aí eu não vou esconder da família. Então, vai tudo na frente da família mesmo. Mas que eu me... Dá um bug, né? Até ela ficar azul na cabeça. Porque eu estou falando uma coisa, aí me chamam e tal. Não consigo responder a todos vocês. Vocês sabem disso. Mas sexta-feira vai ter jogo de perguntas. Onde eu vou pegar um monte dessas perguntas que estão aqui. E vou responder para vocês terem outras respostas também. Então, sexta-feira tem vídeo com perguntas de que eu vou responder a vocês. Lembrando que quem comprar a Marci de 5 a 24 de maio, e o link está embaixo desse vídeo, vai estar concorrendo a estar na plateia VIP, ali, na telinha comigo, no lançamento, que vai ser dia 23 de junho em São Paulo. E todo o resto vai poder participar, sim. Quem não for sorteado, como está participando aqui. Mas aí eu vou interagir com as perguntas de vocês. E quem estiver na plateia VIP, eu vou interagir com a pessoa, o que é diferente. E eu garanto que para você amar, desamar, amar de novo, antes, vale a pena mergulhar nessa viagem em busca de si mesmo e amar-se. E aí, no lançamento, dia 23, eu vou contar como é que isso se construiu e por que se construiu. Porque tem uma história que linka com esse aqui. Então, ainda não é esse? Aproveita e fica com 40% de desconto hoje de frete módico. E esse daqui está com frete módico e sorteio para quem comprar até o dia 24 participar da plateia virtual do lançamento. Família, nós da questão, muito obrigado por vocês estarem comigo. Dia 19, eu preciso de vocês na live comigo, porque eu tenho uma coisa minha, pessoal, para dividir com vocês, agora que a família passou de um milhão. Combinado? Tudo certinho? Beijo. E sexta-feira tem jogo de perguntas, com o resto não, mas com uma boa parte das perguntas que eu não respondi aqui. Obrigado pelo carinho. Tchau, tchau. Tchau.